Saudações alunos, disciplina de gestão financeira e orçamentária, aulas 6, administração do capital de giro, segunda parte. Falando primeiro sobre a administração de estoques, o que são os estoques? Estoques são produtos acabados, matérias-primas, produtos em elaboração, materiais de consumo, entre outros. Então, erroneamente, alguns pensam que esses estoques são somente de produtos acabados, mas na verdade nós temos também estoques de matérias-primas, estoques de produtos que já começaram a ser industrializados, mas que ainda não concluiu esse processo de industrialização, que são os produtos em elaboração, e também materiais de consumo, como papel, tinta para impressora, material de limpeza, entre outros. A maioria dos setores tendem a trabalhar com altos níveis de estoque, pelas vantagens para seus setores. Imagine que para vendas é melhor ter um estoque alto, pois eu nunca vou deixar de atender o meu cliente e sempre consigo satisfazê-lo. Para compras, também é importante estoques altos, o que dá um maior poder de negociação. Porém, o capital de giro investido em estoque tem um custo financeiro e afeta o resultado da empresa. Altos estoques são bons para alguns setores, mas para outros, como o departamento financeiro, isso não é interessante, pois afeta o resultado financeiro da empresa, já que o estoque tem um custo financeiro para que ele se mantenha. Decisão sobre a compra à vista ou a compra a prazo. Na gestão comercial, sempre você se deparará com essa situação. É melhor comprar à vista ou é melhor comprar à prazo? Considerando esse exemplo aí, onde o preço à vista é R$ 10.000 e o preço para 30 dias é R$ 10.400, você deve desenvolver um cálculo para poder fazer essa análise. Que fórmula você vai utilizar? Você vai utilizar essa fórmula financeira simples para descobrir a taxa. Então, a taxa é igual ao valor futuro dividido pelo valor presente, menos 1. O valor futuro, ou seja, o valor com 30 dias, R$ 10.400, dividido pelo valor presente de R$ 10.000, que é o valor à vista, menos 1. Então, R$ 10.400 dividido por R$ 10.000, R$ 1,04. Menos 1, R$ 0,04. Isso transforma na taxa percentual. Basta eu multiplicar por 100, eu tenho que a taxa é de 4%. Se a empresa consegue obter empréstimo bancário com taxa inferior a 4%, pode escolher comprar à vista. Se o banco me empresta uma taxa menor, eu pego o empréstimo no banco, compro à vista pelo valor de R$ 10.000, ao final de 30 dias eu pago o banco com essa taxa menor. O modelo de lote de compra é utilizado para determinar a quantidade ótima de compra de um item de estoque e com tempo. Custos de pedidos, custos fixos administrativos em corridos para emitir e receber um pedido. Custos de manutenção de estoques, em corridos durante a permanência do estoque no ativo da empresa. Então, o lote econômico de compras é aquela quantidade que eu vou conseguir, adquirindo essa quantidade, eu vou conseguir o mínimo custo possível, considerando esses custos de pedidos e esses custos de manutenção de estoque. Nos custos de pedidos, nós temos aí esses custos da parte administrativa, o salário do comprador, o salário do seu auxiliar, custos com telefone, custos com internet, custos ligados à área administrativa. Nos custos de manutenção de estoque, eu tenho principalmente os custos financeiros desse estoque que é mantido e os custos com armazenagem, seguros e obsolescência. Essa é a fórmula para se obter o lote econômico de compras. Então, eu tenho o lote econômico de compras é igual a 2 vezes S, que é a demanda em unidades por período, vezes O, que é o custo unitário de emissão de pedido, tudo isso dividido por C, que é o custo unitário de manutenção de estoque, elevado a 1 sobre 2. Vamos a um exemplo do cálculo de lote econômico de compras. Uma indústria compra regularmente componentes eletrônicos que têm um custo unitário de 2.500 e são consumidos 10.000 unidades no período de um semestre. Estima-se que cada pedido emitido custe em média 45. O custo de armazenagem, seguro e obsolescência é de 3% ao ano. A taxa de juros de mercado é de 25% ao ano. Então, a primeira coisa é observar o prazo que a demanda está. Então, eu tenho uma demanda de 10.000 para 6 meses. E a taxa de seguro, obsolescência, armazenagem e a taxa de juros de mercado está ao ano. Logo, eu tenho que transformar essa taxa que está ao ano para semestre, que é o prazo que a demanda está. Primeira coisa, eu faço aqui esse cálculo para me encontrar a soma da taxa de juros de armazenagem e seguro e obsolescência, que é 3% mais 25%. Mas poderia simplesmente somar aqui 3 mais 25 e daria 28%. Uma vez que essa taxa está ao ano, eu uso a fórmula da taxa equivalente para encontrar a taxa semestral. A fórmula é essa aqui. 1 mais a taxa que eu tenho, elevado ao prazo que eu quero, dividido pelo prazo que eu tenho, é igual a 1 mais a taxa que eu quero. Então, eu tenho 1 mais 0,2875, que é a taxa que eu tenho, elevado a... O prazo que eu quero é de 6 meses e eu tenho o prazo de 12 meses. Então, 6 dividido por 12, que é igual a 1 mais a taxa ao semestre, que é o que eu quero descobrir. Então, 1 mais 0,2875, 1,2875 elevado a 1,5 a partir da simplificação. Eu divido tudo por 6. 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2, que é igual a 1 mais a taxa ao semestre. Essa exponenciação aqui eu transformo em radiciação, 1,2875. Este número aqui, 2, passa a ser o índice da raiz. Então, fica uma raiz quadrada. Isso é igual a 1 mais a taxa ao semestre. Essa radiciação aqui dá 1,1347, que é igual a 1 mais a taxa. Este 1 passa para lá, subtraindo. Então, eu tenho 0,1347. A taxa ao semestre é de 13,47%. Após encontrar a taxa, eu aplico esta no valor unitário, que foi dado aqui no exercício. Então, 2,500 vezes 13,47 dá 337 aqui arredondando. Feito este cálculo, eu tenho todos os dados que eu preciso para encontrar o lote econômico de compras. Então, o lote econômico de compras é igual a 2 vezes a demanda, que é 10,000 vezes 45, que foi dado aqui no exercício, que é o custo de pedido, dividido por 337, que é o C, que é o custo de armazenagem que eu acabei de encontrar. Então, eu faço todo este cálculo aqui dentro do parênteses, que dá este valor, 2.670,62, elevado a 1 sobre 2. A raiz quadrada diz 2.670,62. O lote econômico de compras é 51,67. Como é um componente eletrônico, não tenho como ter divisão aqui, casos decimais, eu arredondo para 52. Logo, considerando estes dados, o lote econômico de compras é de 52 unidades. Aqui, uma simulação deste lote econômico de compras para a gente entender que é o menor custo. Então, 52 unidades, que foi o que eu acabei de encontrar. Daí, eu tenho aqui, para se encontrar o número de pedidos, eu pego a demanda dividido por esta quantidade. Lembrando que a nossa demanda era de 10.000 unidades, então, 10.000 dividido por 52, vai dar 192. Este resultado aqui é arredondado. E o estoque médio é o lote econômico de compras, que é o Q, dividido por 2. Então, 52 dividido por 2, 26. Em seguida, eu encontro o custo total de pedido, que é este CTP, que é o custo unitário de pedido, o O, vezes o número de pedidos, que eu tenho aqui em cima. O O é 45, foi dado no exercício. Eu tenho que fazer 192 pedidos, então, 192 vezes 45, 8.640. O custo total de manutenção é encontrado a partir da multiplicação do custo de armazenagem pelo estoque médio. Então, eu tenho 337, que é o custo de armazenagem, vezes 26, que é o estoque médio, desculpe, dá 8.762. Abaixo, o custo total geral, que é a soma do custo total de pedido, mais o custo total de manutenção. Então, 8.640 mais 8.762, 17.412. A nossa simulação contempla uma diminuição aqui e um aumento de 10 unidades. Então, 52 menos 10 unidades, 42. 52 mais 10 unidades, 62. Procedendo os mesmos cálculos aqui e aqui, observem que, se eu diminuir a quantidade, aumenta o custo total, que caiu aqui, desculpa, que saiu de 17.402 para 17.787. E se eu aumentar o lote econômico de compra, o custo total também aumenta, de 17.402 para 17.692. Lote econômico de compras ajustado. Se o número total de pedidos emitidos pela empresa sofrer variação significativa, poderá afetar o volume de atividades de controle e pagamento de duplicadas, exigindo o ajuste do número de funcionários. A partir dessa simulação, é possível observar o seguinte. Os dados aqui são os mesmos, até aqui, né? E aí, eu tenho um acréscimo de custo de controle de pagamento na ordem de 25 por pedido. Então, eu pego aqui o número de pedidos, 192 vezes esse 25, dá os 4.800. E então, eu tenho que somar isso. E aqui, a mesma coisa. Eu pego lá o número de pedidos, multiplico, encontro esses valores, tem os totais. Então, o lote de compra ajustado seria, então, o valor ajustado seria de R$ 22.202. Lembrando que esse custo de controle de pagamento é em virtude do aumento da movimentação administrativa. Segue aqui, ó. A fórmula do cálculo de lote econômico de compras é a mesma fórmula. Então, a única alteração é a soma desse custo administrativo ao custo de emissão de pedido. Bom, observem aqui. A mesma fórmula, né? 2 vezes 10 mil, que é a demanda. E aqui, ó. Onde antes era um valor menor, foi somado lá aquele custo. E agora eu tenho um custo total de pedidos aqui de R$ 70,00. Desculpa, um custo unitário de pedido de R$ 70,00. O restante permaneceu inalterado. E aí, o meu lote de compra ajustado passa a ser de 64 unidades. Adiantamento a fornecedores. Falando ainda dentro da administração do capital de giro, esse adiantamento a fornecedores é um recurso financeiro entregue ao fornecedor sem que haja o correspondente fornecimento de material, equipamento ou serviço. Isso acontece em grandes empresas que têm, na maioria das vezes, fornecedores próprios específicos. E para que o fornecedor consiga desenvolver a sua atividade, há um adiantamento que é regido normalmente por força de um contrato. Outra conta extremamente importante quando se fala de administração do capital de giro é a conta contábil de duplicatas a receber ou contas a receber. É importante que se desenvolva uma análise de concessão de crédito para evitar problemas com duplicatas a receber. Antes de efetivar a venda para um novo cliente, deve ser feita uma análise minuciosa e criteriosa de seus dados cadastrais. Venda a prazo sem os devidos cuidados tem grande possibilidade de se tornar um valor não recebível. Quando a empresa tem uma análise de concessão de crédito criteriosa, ela consegue uma redução substancial na sua inadimplência no seu valor não recebível. Quando ela tem uma análise de concessão de crédito mais maleável, aí acaba por ter grande perda com devedores devedores que não vão honrar os seus compromissos. A análise de crédito pode ser feita com base em técnicas conhecidas como 5 Cs. A saber, primeiro C, caráter, que diz respeito à integridade ética, honestidade, entre outros, do cliente, se ele honrou seus compromissos no passado, se ele tem uma boa, um bom nome na praça, capacidade, que é a capacidade de saudar os compromissos financeiros, capital, que é a solidez financeira da empresa ou do cliente, a garantia, que são os ativos tangíveis ou financeiros que ele pode oferecer em garantia, e as condições, que são as condições econômicas atuais e o cenário econômico impactando nessa pessoa que receberá a concessão de crédito. Fazendo a análise desses 5 Cs, consegue-se uma concessão de crédito mais bem feita o que vai incorrer em bons resultados para a empresa no futuro. Política de crédito. A política de crédito trata dos seguintes aspectos. O prazo de crédito, a seleção de clientes e o limite e o limite de crédito. Então, a política de crédito da empresa, a partir desses três aspectos, tenta estabelecer quais serão as diretrizes que serão seguidas na concessão de crédito aos clientes. A política de crédito, assim como a concessão, deve ser bem criteriosa a fim de evitar perdas financeiras com devedores que não honrarão seus compromissos. Tomemos como exemplo uma empresa que financia seus clientes por um prazo médio de um mês. A área de marketing deseja incrementar as vendas e faz um estudo de viabilidade com base em dilatação do prazo de crédito, mediante as seguintes premissas. Primeiro, o aumento do prazo vai aumentar o volume de vendas. Segundo, os juros decorrentes do aumento do prazo serão incluídos no preço de venda, preço de venda à vista a R$10,00. As taxas de juros serão maiores quanto maiores forem os prazos do crédito pela maior dificuldade de obter financiamentos. Quarto, as duplicatas incobráveis serão maiores quanto maiores forem os prazos de crédito porque haverá aumento do limite individual de crédito aos clientes. E cinco, os custos unitários diminuem pela diluição do custo fixo com o aumento do volume de vendas. Observem, então, que nós temos aqui uma quantidade vendida de R$100,00, a um custo unitário de R$10,20, já com os juros inclusos aqui, porque o preço à vista era R$10,00, um custo unitário de R$7,20, uma taxa de juros de 2%, duplicatas receber R$1,020,00, que é a multiplicação dessas 100 mil unidades vendidas vezes o preço unitário de R$10,20, e uma taxa de vendas incobráveis de R$2,50. Essa taxa de vendas incobrável aumenta à medida que aumenta a concessão de crédito. de R$2,50, de R$2,50, de R$2,50, para R$3,50. Embaixo, eu tenho a análise dos resultados, a apuração do resultado. Então, eu tenho o valor de vendas líquidas menos os custos, eu tenho lucro bruto, deduzidas as despesas, os devedores duvidosos e as despesas financeiras, eu tenho lucro líquido. Observem o seguinte, a minha margem líquida na primeira situação é de 5,3%. À medida que eu aumento o prazo, que eu consigo vender mais, eu aumento a minha margem líquida aqui para 7,2%. Porém, ao aumentar mais ainda o prazo, a minha margem líquida diminui. Considerando o exemplo nessas três situações, o prazo que é concedido aqui na situação 2 resulta em uma margem líquida melhor. O que é importante frisar é que nem sempre aumentar mais ainda o prazo, mesmo que incorra no maior volume de vendas, não vai resultar em uma margem líquida melhor. Observem que aqui diminuiu de 7,02 para 6,69. Política de cobrança A política de cobrança deve ser implementada em conjunto com a política de crédito. Deve-se policiar a ação de marketing e vendas que tende a felicitar a concessão de crédito para aumentar o volume de vendas. quanto mais criteriosa for a política de crédito menos trabalho deve ser desenvolvido na política de cobrança. Quanto mais maleável for a política de crédito mais a política de cobrança deverá ser enfática para evitar perdas e isso tudo tem que se observar as ações de marketing e vendas para que não haja um resultado negativo na parte financeira em virtude de uma política de vendas que não contemple uma concessão de crédito bem feita e vai fazer com que a empresa diminua seu resultado lá que ela tenha resultados financeiros deficitados em relação aos procedimentos de cobrança nós temos a cobrança por intermédio dos bancos através de boletos bancários de cartões de crédito através de transferências eletrônicas e temos a cobrança em carteira que é aquela feita diretamente na empresa através de documento assinado e retido dentro da própria empresa atualmente utiliza-se mais a cobrança por intermédio de bancos pela comodidade tanto para a empresa quanto para o cliente administração financeira de contratos administração de eventos financeiros que ocorrem a partir de contratos entre as empresas principalmente mas pode acontecer entre cliente e empresa pode ter um contrato que tenha uma especificidade financeira e isso também deve ser muito bem gerido para que não impacte no capital de dinheiro da empresa a referência da aula administração financeira orçamentária autor hoje na sua décima primeira edição na editora atlas de são paulo